Fala pessoal, Rodrigo Matus do canal Mundo Caipira, meu amigo E nesse vídeo aqui, sabe o que a gente vai fazer? Sabe não, né? Eu sei, você não sabe A gente vai fazer pessoal, um modelo de comedouro Para as galinhas e eu decidi mostrar para vocês Que eu garanto que tem muita gente aqui que vai usar E vai ver que é uma mão na roda esse bicho aqui A gente está usando um modelo de comedouro muito bom Até certo ponto Mostrei a vocês um tempo fazendo eles E ele é quase zero disso A galinha pode bater como for, ela não derrama Ou se derrama é porquinha coisa Mas tem um detalhe nele que a Alisson vai até mostrar para vocês Que eu notei que quando a gente bota ração Como a gente bota quantidade de ração bacana, controlada Tem galinha que vai e come tudo de uma vez Fica com o papo já estourando E as outras que não conseguem comer na mesma hora Ela fica por último e fica bem pouquinha ração Aí a Alisson vai mostrar para vocês ali O que está acontecendo na prática Ó, o comedor é esse O problema é que não é que as galinhas vão comer Vamos dizer, essas duas comem E não sobra espaço para a outra comer Aí às vezes acaba a ração Essa enche o papo e essa não O problema do comedor é esse Agora desperdício é quase zero Não vou fazer ele quadrado E vocês estão vendo eu com a madeira aqui Não vou fazer ele quadrado A madeira é só para fazer o pezinho dele E para encher uns cantos que tem ali Que vocês vão ver Mas a gente vai usar esse cano Certo? A gente vai usar esse cano Eu peguei isso aqui só para marcar Depois fazer a lixa Para a gente serrar isso aqui E ser o pé do comedor Veja o vídeo atual Que vocês vão entender como é Beleza? Serrar no meio Essa fera aqui Aí acontece o que? Eu já vou serrar de toda uma vez Eu ia serrar só o pedaço Que a gente vai usar O comedor vai ser Deixa eu ver aqui 50 centímetros O cano tem 2 metros 50 centímetros Vai dar 8 8 comedores Que não é uma banda? Ah é Né, 50 centímetros de vídeo Vai dar 2 comedores É Mas esse tamanho aqui Será que dá para uma galinha comer De um lado de outro Porque come galinha de um lado Come galinha de outro Come galinha desse lado E do outro Na Bahia tem o que? 7 É, dá tranquilo Não dá? Dá Aquele que tem no céu Aquela come 6 bichos Então Bora botar aqui 50 centímetros Que é o que a gente vai usar Beleza? É erradinho Ah, eu vou usar isso aqui Não tem que fazer sair de todo Mas a gente vai serra ele no meio E depois a gente vai ver isso aqui Marcar ele aqui Mas he não sabe mais I have to ir Mas a gente vai te ver Então Já vai ter um lado Então Vai ter um lado Aí agora, antes de fazer o pé, pessoal, a gente vai pegar a taba dessa aqui. Isso aqui é a caixa de abelha que a gente tinha ali velha. A gente vai pegar e fazer o seguinte. Fazer a caneta. A gente vai precisar tampar esses lados aqui. A gente vai fazer só um para vocês verem. Fica mais prático. A gente vai pegar isso aqui. Desse jeito aqui. E vai matar. Entendeu? Aí depois esse aqui vai por dentro aqui. E vai por dentro desse. Mas isso é a mesma coisa. Então a gente vai fazer dois. E o mais importante é o pé, viu? Com as galinhas para não ficar se abaixando, para ficar comendo direto no chão. Parafuso, né? Aí a gente... E a broquinha. Terminou aqui, ó. Cortou dois pedaços. Simplesmente a gente vai pegar e botar aqui. Fica ligado que tem os pezinhos. O segredo ali é nos pés. E eu vou explicar por quê também, viu? Isso aqui pode ser para pintinho, para galinha, para tudo, ó. É fundo. Eu gostei do... Como eu disse... 150 milímetros. Do cano. Porque é fundo. Aí aqui se você tiver, por exemplo, depois a gente precisar usar para 20 galinhas. Vai servir. Claro que eu não vou botar para 20 galinhas. Mas se precisasse, tinha comida para 20 galinhas. Comer de uma vez. A broca ou... Sim, usar a broca. Aí aqui, pessoal. Fazer um furo primeiro com um pouquinho. Para abrir caminho, né? Então, um... Dois... Três... Quatro. Pronto. Olha. Mas tá bom. Quero meio. Quero meio. Quero meio. Olha pessoal, vê só Do jeito que está aqui Se a gente quiser botar uma mão de força Na parede Aqui vai caber, porque come galinha de um lado Come galinha do outro e come galinha desse lado Aí se a gente quiser botar uma mão de força Na parede e bota Outra coisa que pode ser feito aqui também É a gente Pode até fazer o teste com isso agora É que veio a ideia agora Pode fazer o que Bota, bate um prego aqui, outro aqui Aí faz com arame para cá E daqui pendura ele A diferença é que a galinha vai Ela vai poder balançar Então por isso que O mais importante O mais bacana que eu acho É botar os pezinhos, que a gente vai fazer os pezinhos dele agora E eu achei bacana isso Porque a gente tira para onde quer E a galinha não tem a chance de balançar E derramar a ração Se a gente pendura Eu já vi já uns vídeos parecidos com ele pendurado Mas a galinha bate e vai E bate e vai E aí nesse bate e vai Ela não vai virar O coxo não tem como virar Mas o impacto, né? Pode até machucar uma galinha balançando Alguma coisa assim Bora simbora fazer o pezinho aqui Estou ansioso para usar esse bicho E aí Vamos lá. 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 A todos vocês. E até o próximo vídeo.